Bruno, quais são as tendências de crescimento de redes e de infraestrutura de telecomunicações no Brasil? Bom, as redes de infraestrutura hoje no Brasil, elas têm ido pelo caminho de fazer muito compartilhamento de infraestrutura, tanto de operadoras como empresas de transmissão de energia, porque os custos são muito altos, então isso tem ajudado a ter um crescimento maior e com uma velocidade maior, para não cair todo investimento em cima de uma única empresa. Quais são os entraves principais que você enxerga e como eles poderiam ser ultrapassados, vencidos? Nós ainda temos muitas burocracias para passagem de fibra, tanto na parte subterrânea quanto na aérea, com as empresas de energia. Isso tem melhorado, tem ganhado uma velocidade maior, principalmente com as associadas nos ajudando, mas esse ainda é um grande gargalo para que a gente consiga evoluir mais rápido. Compartilhamento tem sido chave nisso? Sem dúvida, o compartilhamento é algo fundamental, tanto para a caixa, para a empresa que não quer investir todo caixa em uma única obra de infraestrutura, como na velocidade também, porque existem alguns exemplos no Nordeste de que fizeram 400 quilômetros, sendo quatro operadoras teoricamente concorrentes, porém as quatro, ao invés de ter 100 quilômetros cada uma, cada uma ficou com 400 quilômetros por estarem dividindo a infraestrutura. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.